Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, estamos aqui no site da Madrugão Suplementos, vou fazer o meu pedido desse mês, minha cota, né, tem um valorzinho de cota por mês aí da Madrugão Suplementos, vou fazer minha compra, se pode até mostrar o que eu comprei aqui, então o vídeo novo se iniciar, Togoro na área, 6 horas da manhã, estou esperando o vídeo renderizar para eu poder subir, né, como é que eu edito o vídeo? Se eu edito o vídeo, eu uso o programinha iMovie do notebook mesmo, eu sou um cara que nunca uso meme, bababá, essas paradas, só a pessoa que menos usa cortes, né, quase nem corto meus vídeos, meus vídeos são autênticos, são verdadeiros, são honestos, né, utilizo o programinha que vem no próprio computador, programinha que é gratuito da Mac, né, uso o MacBook para editar, acabei acostumando que eu uso para viajar, tudo mais, e acabo sem cortes, demora esse tempinho para renderizar, enquanto isso não renderiza, eu vou fazer umas compras no site da Madrugão, queria agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está com nós, mano, está com a gente? Federiza o like, curte a vinheta, Federiza. Vou ter que dar um rolê, meu primo, não manja muito de aquecer a moto não, velho. Olha lá, mesinha, pai? Du. Olha, bicho, olha. Bora, pessoal, Renato. Tem que lavar o carro, pai, vocês querem onde? No Mac? Tem que lavar o carro, então, pai. Olha só, tem sabão, tem tudo aí. Vem. Vamos lá, só a vida, cara. Olha só a vida. E? Vai virar. Pra não ser, vai gravar. Ah, você vai com medo também. Grava mal, suponho. É só pra lá aqui, pode usar. Os alinho, ó. O balinho verde é meu. Verdinho. Tem o branco, tem outro branco. Pra vocês, né? Sempre. Foi meu sonho na pipa da laje de casa, né? Mas minha mãe não deixava eu subir na laje de casa, velho. Vou mostrar qual laje era. O meninão cresceu. Mandar um gerou. A laje que eu mandei fazer, né? Pra nós empinar um pipa, velho. Olha isso. A moleque. A moleque. A laje. Segura aí, pai. Vai gravando, não é subir. Mas a moleque, calma, velho. Gente, vai ficar grande. Bora, pai. Aí, ó. Olha como nós tá, pai. O que é isso aí? Isso aí, o que é? O peixãozinho vai deixar ele nem subir, pô. Cadê ele? Eles estão, esses peipam, né? Você envergou? Envergou. Envergou. Olha os moleques gritando ali embaixo. Fechou o velho. Olha, olha. O cara não deixou nem eu subir Caraca Cortou a roupa, olha lá Caraca Foda, mano, favela é isso, olha lá Linha chilena ainda, se fosse linha pura Era o que tinha pra hoje, velho Esse eu vou puxar, mas Olha o chão, moleque, dá pra ver? E ali, olha Mortei três pipão Mortei três pipão já A vista que nós estamos tendo aqui na loja Olha que braço Desse jeito, pai, você vai amedrontar aqui, hein Olha isso, velho Olha lá o gazinho, né, um buscando Vai te aguentar, mano Vai te aguentar, hein Pedir uma dose e já foi embora Vou experimentar esse psicótico Acho que esse é outro, é diferente do outro, né? Deixa eu pegar outro pra vocês verem Isso aqui não é a mesma coisa que esse Eu tô te falando sério Eu já experimentei esse O bagulho é baixo, não é fixo Tá, porque isso aqui, ó Você toma, isso aqui já começa a formigar Isso mesmo Esse aqui não Calma, você toma agora, porra Você nem vê se isso aqui não aumenta, velho Isso aqui é uma versãozinha que a Visa aprovou Não, isso aqui não vejo aqui não, velho Tudo proibido Psicótico, sabor apple E esse é o sabor hellboy, velho Vamos ver qual a brisa É gostoso, velho Que sabor que é esse? Hellboy é o quê? Vou experimentar ele agora Footpoint Olha a hora que os caras estão lá pré-treino, velho Porra, até que enfim a academia 24 horas na zona leste 24 horas realmente, velho Nunca fecha Academia, mais treinando, mais gravando, né Canal Daybit TV 1h20 da madruga, velho Tá rolando o treinozão aí, ó Não tem o que fazer não, rapaz 1h20 da manhã, em pleno feriado, gravando Tá foda, né, trabalhando Aí, tamo aí Colômba aqui na Palazzo, mano Olha o camarim do Magal, pai O Magal tá no show lá, lá em cima? Tá Vocês tão comendo a comida dele? Isso mesmo, né, pai? Mano, isso aqui vai direto pro sangue Aqui é de boa Tá treinando, pai? Nada Caralho, os caras treinam assim Nem treina o bagulho, tá no cheio, pai E aí, pai, o que é aquilo ali que você tá comendo, mano? Vai buscar hidratos Caralho, tem que pedir arroz e frango aí, pai Mas aí, segurança tá como, pai? Não tem como, ele quer ficar assim, mas não vai ficar assim, não, mano Você é louco, ó Com esse Magal aí Filma, 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 filma Vamos, que tem mais quantos shows, falei? Mais três Três shows, acelera aí, ó Pré-treino rolando, hein, pai? Caralho Ah, e o Toguro, será que foi virar DJ, mano? Um bichão, ó Tô nas pistas aqui Porra, satisfação total, mano O MC Magal falou Mano, caralho, Toguro, eu sou seu fã Porra É, porque você ficou sem entender, mano? Não é só o Magal, não Não é só o Magal, não É vários MC Falando isso aí, mano O Charada tá com nós também Tava no lounge do Guizão Boyzão, né, mano? Satisfação, ó Agora tamo aqui na Taj, mano MC Davi Tamo aí, mano Logo começa a pensar Toguro DJ, mano Vamos aí, vamos Vamos ver, mano Vamos ver se nós arrumamos alguma coisa aí Ali que é o esquema, galera O DJ aí, ó Aí, fudeu Trey said, I got style for you They see you at the top It's been a while for you Big you up and they look down on you Take when lost, no one's around for you I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop I'm so fancy I'm so fancy All in car, mais o my benz I'm so fancy I'm so fancy No, 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 no Hoje os cholas lavaram o carro aí, velho Hoje vai ter degustação de McDonald's, mano Caralho, mano Às vezes eu fico me pensando, né Da onde tudo começou Da onde quem eu sou, né Quem eu era, tá ligado Meu, meu sono muitas vezes, né, mano Tipo assim É... Eu pensei que ia depender do meu pai da vida toda, né Pensei que ia depender do emprego lá Sendo caminhoneiro, né, velho E chegar onde eu tô hoje, tá ligado Poder comprar uma blusa que eu quero Tênis que eu quero, né E poder tá de... Porra, mano Satisfação total Não roubei pra ter o que eu tenho hoje, tá ligado Hoje eu tenho empresa Hoje eu pago imposto, tá ligado Então tudo que eu tenho hoje É graças ao meu suor Graças a vocês que tão junto, tá ligado Então minha vida hoje É agradecer, tá ligado Isso é louco Olha isso aqui, mano Tipo assim Bem material, velho Pra mim Mas... Chegar onde eu tô hoje, sabe Tem uma... Motivando a galera toda aí Hoje eu recebo e-mail, mano Mensagem, direto Uma pena, não consegui responder todo mundo Colei nos dois rolês aí, mano É... Cara, tipo assim Primeiro rolê na Palácia Eu tirei umas 7, 8 fotos Aqui eu tirei umas 20, 30, mano Tipo assim Como assim, velho Hoje eu sei reconhecido aí No rolê na balada, né Só agradecer, galera Foi um momento de brisa aqui pra vocês Felizão E, mano O que vocês querem, mano? Sonhar 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 Eu era moleque de quebrada, mano Tem uma música do MC Capela Do que MC Capela não Do MC... É... Negu do Cacheta Que ele fala Eu tô aqui na quebrada Desde quando era barro Minha rua era de barro, mano Tá ligado Eu jogava bolinha de gude E hoje tá na mesma quebrada E poder desfilar, né Curtir meu rolê Mano Só agradecer Momento de brisa Não bebi Só na água E é nóis, felas Momento de brisa Felicidade e agradecer, velho Agradecer porque eu sou hoje Porque eu tenho E pela expectativa de ser Quem eu quero ser ainda, né, mano Ainda tem muita coisa pra acontecer Na minha vida, felas E isso acontece na vida de vocês, mano Acreditar Sonhar Acreditar Sonhar Realizar todos os dias, felas Quinta de feriado Galera aí Voltando do rolê Já tem, mano Galera em peso aí E no sentido interior, né Tamo aqui na Ayrton Senna Aqui vai pro sentido Rio Sentido São José dos Campos E, mano, tá indo Voltando pra casa O fluxo já tá grande, velho Cinco e meia da manhã Em seis horas E a galera tá com Ah, indo embora Eu não curto muito viajar Feriadão, né Muito montado Muito cheio Muito trânsito Nossa, hoje eu peguei um trânsito Caramba aqui em São Paulo Pra gravação e tal Tudo mais E botão chegando, hein Caramba Vou editar o videozão pra vocês São 11h30 Como prometido Vídeo novo Enquanto nós edita o videozão Tá tendo dieta, né, mano Tô editando o videozão 7h10 da noite Da manhã, né Ah, postei Um vídeo, né Com esse papelzinho aqui Que eu fiz em 2010 E metas que eu queria conquistar Em 2011 pra frente, né Eu fiz algumas metas Ou uns objetivos, né Que eu queria conquistar, né, cara Nessa época aqui 2011 Prestar vestibular Comprar TV da sala Comprar o sofá Fazer tatuagem, velho Não tinha tatuagem nessa época Comprar tênis novos, velho Tá ligado? Então Mano Toda vez que eu leio Esse papel Homem é o meu sono, velho Que a vida É feita disso aqui, ó Comprar um caderninho De 1,99 E escrever Qual o seu objetivo, Fela Qual o caminho a seguir O que você já tem Pra conquistar esse objetivo O que você precisa mudar Conquistar Como Por onde começar Isso tudo aqui Vai te fazer A Onde você tá Seguir uma reta Até o seu objetivo Se você não conseguir responder Esse questionário, né Não fizer essas perguntas Né E todo dia Você acordar Motivado em respondê-las Em buscar as respostas, né Em buscar o caminho a seguir Em buscar o que você precisa conquistar E mudar Pra chegar Na onde você quer Se você não fizer essas respostas Acordar todo dia Motivado Todo dia com gana Todo dia com vontade Todo dia com honestidade Eu vou, eu vou, eu vou Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Objetivos, né E você acaba fazendo isso Você tá aqui Até chega aqui, ó No seu objetivo Até aqui, ó Mas você Daqui pra cá Você começa a andar assim, ó Em círculo, velho Em círculo Regredindo Volta pra cá Ou chega até perto do objetivo Volta de novo Volta, volta Volta, volta Volta, volta Volta até estaca zero, cara Eu conheço diversas pessoas, velho Diversas pessoas Que não saem daqui, velho Porque acorda todos os dias Sem vontade Né Pô, eu tô fazendo faculdade Pá Mas tá aqui Tá rodando em círculo, velho Pô, eu tô ganhando Cinco mil reais por mês Mas tá aqui, ó Tá estagnado, velho Tá ligado? Eu quero que você ganhe Cinco, dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta Quero que você compre seu carro No Lamborghini, bababá Em linha reta, velho É só responder isso aqui Ó Uma pergunta que eu tenho que me responder Qual o objetivo? Ser DJ Funk Sonho meu Eu não sei o seu objetivo, Fela Compre um caderninho branco Crie metas Caderninho de ideias Coisa simples, velho Olha, mano Ideias motivacionais E assim vai, velho Caderninho de 1,99 Bota pra ferrar isso aí Crie suas metas, mano Comprar tênis, velho Tá ligado? E me emociono, mano Me emociono pra caralho, mano Quero que se foda Daí os haters Filho de uma puta Acordo todo dia Eu tenho condição hoje Graças a Deus De ir na loja Comprar o tênis que eu quero, velho Não é o tênis que eu tenho condição O tênis que eu quero Tá ligado? Aqui, ó Comprar tênis novos, velho Então me motiva pra caralho, irmão Ninguém vai tirar essa motivação de mim Essa vontade todos os dias de acordar E seguindo meus objetivos Meus sonhos, né Muitas vezes eu sou julgado Você será julgado Porque você colocou seu objetivo E você sabe o que você tem que fazer Pra chegar no seu objetivo Você tá na linha reta E as pessoas querem que você ande em círculo, velho Anda em círculo Ah, trabalha, estuda e treina Trabalha, estuda, come Vive o dia inteiro de dieta e treino Cara, meu objetivo tá longe, cara Tudo que eu faço Pra responder aquelas perguntas Eu quero ir uma linha reta Eu não quero seguir em círculo, mano Esse é um vídeo motivacional fudido, mano Ah, o Togo não tem motivação Que você não assiste meus vídeos, mano Seu lixo, né Que fica aí no Instagram Falando, meu irmão Motivacional pra caralho, velho Isso aqui é ideia de palestra, velho Simples aqui que eu preciso Moldar mais Moldar meu português Moldar meu vocabulário E tem pessoas que desse papel aqui, ó Vem de curso de 10 mil reais Coach Cara, só se você se responder isso, cara Esse é o segredo, brother O objetivo Que você precisa chegar Linha reta Mano, é coisa simples, velho Olha aqui, ó Viajar para o Paraguai O Peru Paraguai foi, felas Tirar carteira de caminhão Carteira aí do pai Comprar um Play 3, mano Tamo de Play 4 ali, velho Mas deixaram a casa do jeito que eu gosto E tem gente que me julga Juga minha mãe, velho Fala que eu sou rico Que eu sou aquilo, tá ligado, mano? É meta, filho da puta Seu lixo inútil É meta Você não sai de onde você tá E quer menosprezar o trabalho dos outros, brother Eu não fui rico Nunca fui rico, mano Conquistei, mano Conquistei esse papel Você pode, mano Você pode Eu tô chorando de felicidade, velho De poder mostrar isso pra vocês Que todo mundo pode, brother Todo mundo pode Nessa porra É só se responder, mano E não andar em círculo, velho Andar em linha reta, viada Investir em algo, velho Tá lá, né? Tem muitas coisas que eu faço na minha vida Que eu não posto, velho Comprar o Voltaire O BB, velho Desculpa, velho Mas isso aí, mano É felicidade, tá ligado? Comprar uma chuteira nova, velho As ideias O 42 de braço frio, mano E as metas de 2012 também mudou, mano Consegui conquistar quase todas Acho que esses 42 de braço aqui Eu não tinha em 2000 Eu não consegui conquistar 42 de braço frio Aí pulou pra cá Mas Muitas eu conquistei Fazendo uma tatuagem Eu também não tinha conquistado em 2011 E eu joguei pra cá em 2012, ó Fazer uma tatuagem Comprar o Voltaire 42 frio Né? E no Love Historic 42 Centímetros frio e tatuado, velho Olha as coisinhas que eu colocava Comprar roupas novas Tênis, calças, camisas Balada Tudo porra Eu não tinha condição, velho Viajar Ou agendar uma viagem Ou agendar uma viagem Comprar um carro, velho Tá ligado? Ralei pra ter meu Corolla, velho Ralei, mano Tem gente que fala Pô, você tem o Corolla desde o início Cara, mano Comecei a gravar vídeo com 20 e poucos anos Assim Pro canal Sempre gravei vídeo há 10 anos Mas Até eu trabalhei desde os 14, velho Trabalho Você tem noção Quase Aí, ó 8 horas da noite Eu tô trabalhando 8 horas da manhã Editando vídeo, velho Gravando vídeo motivacional pra vocês, velho Compraram um carro Compraram uma moto, velho Aí, ó Hornet Demorou quanto tempo, velho Tá ligado? Isso aqui é marcas Isso aqui eu vou levar pra minha vida toda Esse papel, velho Isso aqui vai ser motivação Vender curso de 10 mil reais Sendo que eu tô dando de graça pra vocês, tá ligado? Isso aqui vai ser a base do meu curso, velho Não tem segredo, mano Andar em círculo ainda em linha reta, velho Ganhar mil reais na bolsa, mano Olha os investimentos Ler três livros inteiros, mano Voltar a academia É isso mesmo? Eu tinha parado a academia Voltar a correr, velho A correr, ó E tem algumas metas que eu coloquei pra 2019 Eu nem sei quando eu coloquei essas metas aqui Vou revelar algumas, ó Aprender a jogar pôquer Voltar a estudar inglês Construir casa de aluguel Comprar um apartamento Viajar para o Egito, Japão Praticar alguma luta Dançar sertanejo ou forró Não trancar a faculdade Ajudar alguém, velho Desculpa Tamo junto, velho Isso aqui eu fui preenchendo o Z4 Trocar o Z4 com a melhor Fideliza, mano Um vídeo puramente motivacional faz Você é louco Quem tá junto, hein, mano Vamos bugar essa porra aí Deixa o dedo do like Faça o seu comprazinha aí no mercado O 99 E faça o seu papel, mano Dá tempo ainda Bora bugar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau